O LIV, eu sempre tenho essa inquietação, que é como eu apresento o LIV para as pessoas. E aí, dessa vez, eu pensei, eu tenho que contar um pouco de um momento para mim que foi muito importante na minha vida como educador, que foi a primeira vez que eu entrei numa sala de professores. Eu esperava, como professor, entrando naquela sala, eu esperava que eu fosse entrar naquela sala e as pessoas estariam discutindo ideias, estariam discutindo propostas de educação, estariam discutindo como melhorar, estariam discutindo como que foi a minha aula. E aí, na primeira vez que eu entrei numa sala de professores, basicamente, foi uma hora dos professores falando mal de determinados alunos. Ah, não, porque o João, nossa, o João é impossível. Aí virava outro professor, não, o João realmente, o problema não é seu, não, o João é. Aí virava outro, não, realmente o João. E aí ficava todo mundo ali tirando a culpa do professor, botando a culpa no João e aí falando mal do João. E eu esperando que aquele momento seria o momento de capacitação, de trocas de ideias. E aquilo foi um pouco frustrante. Mas, para mim, o que representa esse momento? Para mim, esse momento representa um problema que a gente vive atualmente na educação, que é a gente não enxerga o aluno, muitas vezes, na sua integralidade. A gente não enxerga o aluno como ser integral. E por que a gente não enxerga o aluno como ser integral? Porque isso facilita a gente colocar esses alunos em caixinhas. A educação faz muito isso. Você entra numa aula de matemática, normalmente você já tem os alunos que gostam daquela disciplina, os alunos que não gostam. Os alunos que vão bem na prova, os alunos que não vão. Os alunos que se dão bem com o professor, os alunos que não se dão bem. E fica todo mundo colocando os alunos nessas caixinhas. Só que, se a gente considerasse o aluno como um ser integral, completo, seria muito difícil colocá-los em alguma dessas caixinhas. Há três dias atrás, numa dessas conversas onde a gente encontra os pais, a família dos alunos, a família dos alunos vai à escola, conversa com cada um dos professores, é bem comum isso existir nas escolas. Na minha opinião, foi uma das primeiras experiências minhas nessa situação, e eu cheguei à conclusão que eu acho que deveria ser compulsório. Deveria ser compulsório que todos os professores conhecessem as famílias dos seus alunos e a história dos seus alunos. Porque, quando você conhece a história do seu aluno, a sua relação com ele muda. É assim, é um divisor de águas entre antes e depois. Independentemente de qual matéria que você dê, você passa a entender aquele aluno de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, o livre é isso. O livre é você entender que, por trás desse aluno, você tem memória, você tem fracassos, você tem interesses, você tem uma estrutura familiar, você tem traumas, você tem uma condição financeira. E tudo isso, como o PB mostrou aqui como pesquisas, vai influenciar diretamente no aprendizado dele e na forma como você se relaciona com o seu aluno. Então, é uma breve fala de por que o livre e o que é o livre. Então, acredito muito que o livre seja esse aluno integral, entendendo esse aluno sobre todas as suas perspectivas. Bom, quando a gente criou o programa, como eu disse, o programa está em formação o tempo todo, mas a gente buscou algumas inspirações e a gente tentou aprender com muitas pessoas que já fazem isso. Então, a gente viaja bastante, a gente vai para alguns lugares na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente tenta aprender com organizações que já fazem isso há muito tempo como que a gente consegue trazer isso para a realidade brasileira e fazer isso com a nossa cara. Então, o Instituto Tarreton Sena sempre foi uma instituição que está próxima da gente. A gente conversa com o Ricardo há bastante tempo, ele já deu várias dicas para a gente, a gente toda conversa, ele dá outras dicas, a gente vai mudando o projeto. Então, isso é muito importante para a gente. É buscar referências, é entender o que funciona e, principalmente, o que funciona na prática. E aí, o meu objetivo aqui é explicar o programa, mas trazendo para vocês o que a gente aprendeu ao longo desses anos que a gente vem implementando o programa. Então, eu separei esses aprendizados e aí, dentro de cada um dos aprendizados, vocês vão entender um pouco mais como que esse programa funciona. Eu só vou pedir ao pessoal aí da produção para dar o ok aqui no tempo, que não está rolando, porque, senão, eu começo a falar e fico três horas aqui falando. Bom, antes de começar esses aprendizados, eu vou passar um vídeo. Esse vídeo, alguns de vocês já assistiram, e ele mostra como que se dá o programa nas nossas escolas próprias, mas, principalmente, nas nossas escolas parceiras. Então, a gente gravou esse vídeo esse ano e eu tenho um grande orgulho de mostrá-los para vocês. Pode passar. Existe pouco espaço, não só na escola, mas na vida, na família, para falar sobre as emoções. Cada vez mais a gente começa identificando que os conteúdos como matemática, português, geografia, apesar de serem muito importantes, eles não formam o aluno de uma maneira integral. O Meon fica contando os dias para vir para a escola, para chegar na quarta-feira, quando ele tem aula de livre. No Ensino Fundamental 1, a gente trabalha muito com personagens. Cada aula, a gente trabalha uma história que fala sobre o Tomás, as situações do dia a dia do Tomás. Então, cada historinha, ele passa por algum sentimento. A festa junina da escola estava muito legal. O Tomás conhecia bastante gente. Aquele era o melhor dia de todos, de todos os dias que Tomás já tinha vivido. Subir tinha sido tão fácil e do chão à árvore nem parecia tão alta assim. Dessa forma, a gente sempre pergunta depois da história para os alunos, vocês já vivenciaram uma situação parecida com essa? Tomás subiu na sua casa da árvore e ficou lá emburrado. Quem também já ficou emburrado por algum motivo? O que o Tomás está sentindo? É um espaço onde é permitido falar e onde todos os sentimentos são acolhidos. Eu estava brincando com as minhas amigas e no meio do nada elas somem. Aí quando eu vejo, elas estão brincando com outra pessoa. É que fica tão cheio de amor que eu quase transborda. Eu já fiquei com ciúmes. Não foi que eu já passei as coisas com o mesmo caso do Tomás, mas eu já passei os sentimentos lindos. E aonde que fica esse sentimento? Eu acho que é dentro do nosso corpo. Eu acho que é no nosso sentido. E quando você fica triste, como que é esse sentimento? O nosso coração é o tipo que passa. A inteligência emocional nada mais é do que você entender que não é possível controlar os sentimentos, mas é possível escolher o que fazer com esses sentimentos. A gente coloca no final da aula, ou em forma de desenho, ou em forma de palavra, numa caixa, que é a caixa dos sentimentos dos alunos. Eu estou colocando as minhas coisas que eu estou achando legal, de sentimentos, naquela caixa. Quando a gente tem que colocar para fora, a gente tem que ter alguma coisa para expressar esses sentimentos. Hoje eu percebo que os pais da nossa escola, eles começam realmente a descobrir essa disciplina como algo que eles podem também estar utilizando em casa também com os próprios filhos. A gente tem uma vida tão corrida hoje que a gente mal consegue olhar o que o filho está fazendo na escola. Você tem esse momento, você senta junto e pode desenhar, e pode falar de sentimentos. Pô, é muito bom. É uma aula que a gente tem que prestar atenção, mas não é pelo fato da gente ter que prestar atenção por causa que vai ter prova, meu Deus. Aquela matéria não é uma matéria que tem prova, mas é uma matéria que a gente leva para a vida. Do quarto ano ao ensino médio, é quando a gente já começa a entrar nas habilidades socioemocionais. E aí a gente vai continuar trabalhando a parte de inteligência emocional, mas a gente começa a falar também de proatividade, de perseverança, de criatividade, de pensamento crítico. Que habilidade vocês acham que está por trás dessas situações? Conversem, troquem. Quem quiser perguntar qualquer coisa, basta fazer o quê? Se levantar e sentar. Eu acho que é importante ser perseverante, porque você não pode desistir do que você está acreditando. Se você não tem responsabilidade aonde você vive, você não vai ter responsabilidade em nenhum lugar. Eu acho que a gente pode se expressar um pouco mais, falar um pouco mais. Dentro de todas as disciplinas que tem no currículo de educação básica, eu acho que desenvolver habilidades socioemocionais é muito mais significativo para o ser humano, enquanto ser completo, de corpo, de espírito, de concepções, de existencialismo, do que qualquer outra disciplina. Hoje eu gosto de trabalhar em grupo, antes eu tinha um pouco de vergonha, hoje eu gosto e hoje eu faço tudo pelo meu grupo. A gente percebe, uma das coisas que deixa a gente mais feliz é quando a gente começa a identificar os alunos, colocando em prática esse vocabulário que foi criado dentro da aula de livre em outros momentos. O hábito da vida é tempo, é um hábito que a gente tem que escutar, porque a gente não tem que escutar, nossa, a única coisa que a gente vai escutar não é a nossa voz, não é só a gente. O meu hábito favorito é o hábito de troca de chapéu. Você, antes de, vamos supor, falar, ou explodir com o outro, você pensar, será que eu preciso fazer isso mesmo? Como é que eu ia me sentir se ele estivesse no lugar dele? Ô mãe, ô pai, vocês estão precisando aprender aí o hábito do capitão, vocês estão precisando do troca de chapéu. Mudou no comportamento, mudou na fala, mudou no jeito de ser. É muito importante pra mim essa matéria e acho que pra todo mundo aqui, porque a gente aprende coisas que, provavelmente, a gente nem pensaria em aprender nas nossas escolas antigas. O LIV, ele não é uma aula. O LIV são as relações que são construídas na sala de aula. A gente não leva só pra gente essa matéria, a gente leva pra todos. Todos é o nosso redor. O LIV dá esse espaço pra que eles possam voar. Eu sempre gosto de começar com esse vídeo porque eu acho que ele torna bem mais palpável o que eu vou falar a partir de agora. Então, o primeiro grande ensinamento que a gente aprendeu durante esse tempo foi que a gente precisa falar a linguagem do aluno. E isso parece uma coisa óbvia, mas isso não é fácil de fazer. Quando você tem uma matéria como matemática, como português, bom, o aluno pode não estar gostando da sua aula, o aluno pode não ir com a sua cara, mas a gente sabe que daqui a pouco vai ter uma prova. E aí a prova a gente sabe que o pai cobra, a prova cai no boletim, a prova tem nota, e ele em algum momento, é claro que tem uns que nem em algum momento, mas a maioria em algum momento vai estudar para passar naquela prova. Só que, quando a gente fala de livre, a gente não tem a prova. E aí? E aí que se você não tiver o interesse genuíno daquele aluno por aquela disciplina, você não desenvolve as competências socioemocionais. Então, para mim, esse é o ponto principal. A gente pode ter pesquisas, a gente pode ter coisas super bacanas, mas se não funciona dentro da sala de aula, você não tem aprendizado socioemocional. E aí eu vou explicar como a gente faz isso nos diferentes segmentos. No ensino infantil, a gente vai trabalhar de três formas, com música, com fantoche e com jogos. A ideia é que a gente tenha um fantoche, esse fantoche vai ser o personagem principal dessa história, e ele vai passando por uma história. E essa história vai sendo contada ao longo do ano e vai sendo intercalada com música, com jogos, de uma maneira muito lúdica, é importante que eles sejam estimulados de diversas formas. Então, a gente vai trabalhar com essa história que passa por jogos, passa por sentimentos e sempre costurando o que a gente chama das emoções básicas. Tristeza, amor, felicidade, raiva, medo. E aí, para ajudar a gente nessa missão, a gente tem duas pessoas incríveis que estão aqui hoje com a gente. A Mirna vai ser a pessoa que vai escrever essa história, a Mirna Portela, ela já tem mais de seis livros infantis, vive muito e ela tem uma experiência muito legal de sala de aula, que a gente sabe que é muito importante, e com contação de histórias também. A Maíra é a pessoa que vai criar as músicas, as músicas são todas nossas, do programa do Livre, as histórias da Mirna também. E a ideia é que essa história e essa música conversem e também que representem toda a diversidade que a gente tem no nosso país. Então, a gente quer diferentes ritmos, a gente quer diferentes identidades, a gente quer diferentes vozes, isso é muito importante para a gente, é assim que a gente vai trabalhar no infantil. Quando a gente passa do primeiro ao terceiro ano, a gente tem essa grande trilogia que eu tenho muito carinho de apresentar e vocês vão poder conversar um pouquinho mais com os autores desses três livros. Esses três livros também foram criados exclusivamente para o Livre e, basicamente, esses três livros eles vão falar sobre três pontos que são essenciais para esse momento. O primeiro deles é o autoconhecimento, com o caderno do Tomás, com a caixa do Tomás. O segundo é de empatia, com o caderno do Geraldo. E o terceiro é o relacionamento com os papéis da Fernanda. E esses três livros, eles são muito importantes porque, nesse momento, a gente já sabe por diversas pesquisas que o que mais importa, nesse momento específico da criança, não é a quantidade de informação que você introduz no cérebro dela, mas como que você desenvolve essas competências. A gente vai ter autocontrole também e o autocontrole vai passar por esses três livros de diferentes formas. Então, conhecendo um pouco mais cada um deles, no primeiro ano, quando a gente trabalha autoconhecimento, a gente vai ter capítulos de ciúmes, de raiva, animação, amor, frustração. E aí, cada um desses capítulos, o Tomás vai passando por situações que são muito similares com as situações que as nossas crianças passam em sala de aula, no colégio, em casa. Só que aqui, o foco está sempre no que o Tomás está sentindo. Como que aquilo reflete no corpo dele, no rosto dele, como que ele lida com aqueles sentimentos. No segundo momento, quando a gente passa para a empatia, agora eu já estou preocupado com os sentimentos e as emoções do outro. Então, o Geraldo, ele passa por diversas situações e em cada uma dessas situações, a preocupação principal dele é como será que o meu colega está sentindo. Porque a forma como eu expresso a raiva não necessariamente é a mesma forma que o meu colega expressa a raiva. Então, não basta só você se autoconhecer, você tem que entender o outro. E aí, os capítulos vão falar de situações específicas dentro da escola ou em casa que, por natureza, geram muitas questões emocionais. O primeiro dia de aula é o primeiro dia de aula. E você vai ter aquela pessoa muito animada pelo primeiro dia de aula. Você vai ter aquela pessoa que está completamente apavorada pelo primeiro dia de aula. E você vai ter, todo o primeiro dia de aula, você vai ter essas questões. A fila é outra. Tenta fazer uma fila com os alunos pequenininhos. Todos querem ser o primeiro da fila. Por quê? Uma fila representa muito mais que uma fila na cabeça deles. Uma fila, a fila tem uma representação simbólica muito maior que isso. Então, a gente vai falar dela também. O trabalho em grupo, também. Fazer trabalho em grupo com uma pessoa que você não queria fazer é uma questão emocional que surge aí. O colega de muletas. Então, a gente também vai falar das pessoas com necessidades especiais. As pessoas são diferentes de você, porque, para você ter empatia, você tem que conhecer pessoas também que são diferentes de você. E aí, no terceiro ano, é quando a gente chega na parte de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar a questão do melhor amigo, a questão do ser amigo de menina, ser amigo de menino, a questão da lenda do já é grande, porque eles começam a entender que eles já cresceram. Não, você já cresceu. Mas eles cresceram para algumas coisas, mas não cresceram para outras. Então, isso também é uma questão que gera um certo desconforto emocional para eles. O umbigo do mundo, que é o momento que a gente vai falar aqui, nem todas as coisas giram em torno do seu umbigo. Então, a ideia é a gente de autoconhecimento, empatia, relacionamento e construindo o que a gente chama de alfabetização emocional com os nossos alunos. Então, é uma coisa que a gente não teve na nossa época, mas que é, sim, possível. Então, uma das coisas que o povo vai falar hoje, que é um resultado de muitas pesquisas do tema, é que habilidades socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar. Então, essa coisa de que você nasce com essas habilidades socioemocionais não existe mais. Bom, beleza. E o que a gente faz no Ensino Fundamental 2? Isso são algumas pílulas, tá, gente? No Fundamental 2, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Você chega numa turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, de infantil, as crianças naturalmente são muito abertas ao que você traz. Isso é incrível e isso também traz uma preocupação do certo por que elas perdem isso, né? Que é uma coisa que a gente deveria se questionar todos os dias. Por que elas perdem essa capacidade de estar aberta ao novo, né? Abertura ao novo que o Ricardo Paes Barros falou tanto aqui. Elas perdem, né? Muito. Então, como que você engaja esse menino do Fundamental 2? A gente ficou durante dois anos pesquisando isso e a gente resolveu tentar entender o que os nossos alunos fazem quando eles não estão em sala de aula. E, basicamente, o que eles fazem é eles estão no Netflix, eles estão no YouTube ou eles estão vendo filme. Bastante youtuber agora, esse negócio de youtuber eu fico impressionado. Só que, quando você vai entender o que eles estão assistindo, não são coisas assim muito interessantes, principalmente para a faixa etária. a gente rodou uma pesquisa com mais de dois mil alunos do sexto ano e eles colocaram como série favorita deles a série Walking Dead. Eu não sei quem já ouviu falar nessa série. Tem gente que gosta. Não estou julgando ninguém aqui. Vocês podem gostar. Está todo mundo tranquilo. O problema é o seguinte, que ela tem um nível de realidade, falando de sangue, morte e zumbi, que é basicamente só essas três coisas que a série aborda, que, para uma criança de 10, 11 anos de idade, é muito forte. Então, o que a gente entende? A gente entende o que move essas crianças, mas o que está disponível hoje para elas assistirem não tem nenhum propósito pedagógico. Então, foi aí que a Eleva e o Liv resolveu destinar boa parte de recursos e tempo para criar as suas próprias séries. Então, hoje, a gente já tem criado duas séries. Essas séries, elas têm cada uma, duas temporadas. Então, são quatro temporadas. Cada temporada em uma série do Fundamental 2. Então, a Supernova, ela começa no sexto, deixa várias coisas que não são respondidas. Os alunos ficam completamente doidos porque eles, porque não foi respondido, eles vão ter que esperar o próximo ano. Ela continua no sétimo ano e depois a gente entra com uma outra série, que é uma série de suspense, o Anexo 11, que vai terminar só no nono ano. Mas, assim, alguns de vocês podem estar pensando, beleza, mas quem disse que essa série vai ser legal, né? Então, eu trouxe aqui um trailer, tanto da Supernova como do Anexo 11 para mostrar para vocês. é esse daí, tem que dar play. A dedonha. A dedonha. Ué! Essa mulher não está falando português, não! Eu falei que era fácil. Bora? Bora. Esse mapa aqui só tem dois caminhos. Eu não vou por aqui, não. Você está dizendo que a culpa foi minha barraca ter desmontado? Gente, vocês já vão desistir? Melos amigos que vocês são, né? Eu não avisei nem minha mãe nem para o meu pai que eu vinha para cá. Você saiu escondido de casa? Acho bem que eles vão se separar. O seu cabelo é imenso. Se você ficar na frente, você vai tampar todo mundo. Não, eu não sou morena, eu sou negra. Você vai ver lá, é legal. Sem contar que você pode fazer novos amigos. Eu não quero novos amigos. ou eu fico na posição principal ou eu saio do grupo com o meu cabelo cacheado mesmo, tá? Do jeito que ele está agora. Bem cheio. Já que é pra tombar, tombei. Bem. E agora o trailer do Anexo 11. Você sabe me dizer se meu irmão já veio tomar café da manhã? Onde é que ele está? O Samuca não está no quarto. Ah, ele deve ter acordado, viu que não tinha ninguém no quarto e foi brincar pelo hotel. O que você está fazendo? Ih, mas não é nada de mais, cara, é só uma foto. Cara, você está maluco, Tiago? Me solta. Se isso está me fazendo bem, qual é o problema? Vocês mais te amam, eu sou apaixonante por você. Vocês são um bando de traidores. Solta o meu braço. Bom, essas séries foram construídas depois de muita pesquisa. a gente contratou uma produtora, a gente contratou uma produtora excelente que ajudou a gente nesse processo e a gente fez muita pesquisa com os alunos porque não basta só você criar a série, né? A série tem que ser legal. A série tem que ser legal. Então, para a série ser legal, não dá para fazer uma coisa telecurso 2000, né? Então, a gente tem que colocar suspense, a gente tem que colocar romance, a gente tem que botar aventura porque é disso que os nossos alunos no Fundamental 2 estão passando e gostam. Então, beleza. O que acontece depois da série? A série é separada em episódios, o professor abre uma aula com um desses episódios e depois as atividades são em cima desse episódio. A série, ela cumpre um papel principalmente de sensibilização. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante no processo educativo. Então, no anexo 11, por exemplo, a gente tem o Tiago, né? E o Tiago, ele fica viciado num experimento científico e toda vez que ele toca nesse experimento, ele ganha superpoderes. Mas não superpoderes de super-herói, ele simplesmente fica muito confiante, ele vai bem em todas as provas, ele consegue resolver todas as questões de relacionamento, ele vira aquela pessoa que todo mundo quer ser no Fundamental 2, né? E aí ele não consegue mais viver sem aquilo. Ele fica completamente viciado naquele experimento. E o que a gente vai fazer no nono ano é uma apresentação sobre vícios, onde os alunos escolhem um desses vícios e apresentam a pesquisa que eles fizeram em sala de aula. Beleza, a gente poderia ter feito essa apresentação de vícios em qualquer outra aula, sim, mas a grande diferença é trazer isso a partir da situação do Tiago. É trazer isso depois que eles já estão sensibilizados com a série, sensibilizados com o personagem e sensibilizados com a história. Então, isso é a grande coisa que engaja. E isso, a gente teve essa experiência no ano passado e foi realmente incrível. Eu tive aluno pedindo para ficar em recuperação de livre. Eu falei, não, de livre vocês não vão ficar em recuperação. Enfim, bom, como que a gente vai fazer isso também no Ensino Fundamental 2? A gente trabalha também com jogos, né? É uma coisa que é muito importante para a gente, é que não dá para trabalhar só com jogos, ou só com série, ou só com projeto. A gente tem que ter uma diversidade na forma como a gente aborda todas essas questões em sala de aula. Então, no livro, a gente também, com a ajuda do Daniel, Daniel está aqui, Daniel Santana, é a pessoa que lidera toda a parte de jogos e tecnologia lá no NAVE. O NAVE é um dos colégios de referência em tecnologia hoje no Rio de Janeiro. E ele criou os jogos para o nosso currículo, em parceria com a gente. E o mais legal é que esses jogos estão conectados com as séries. Então, se eu tenho a série Supernova, eu vou ter também o Acampamento Supernova, o jogo. E eu vou ter os personagens chegando nas cartas. Eu vou ter o jogo do Anexo 11. E eu vou ter os personagens indo para o jogo também. Então, os alunos entendem que faz um sentido, que aquele currículo tem um início, tem um meio e tem um fim. Bom, beleza. E como que a gente faz isso no Ensino Médio? No Ensino Médio, a gente também tem um buraco ainda mais embaixo, né? Cada vez... É engraçado que quando eu fui para os Estados Unidos visitar alguns programas socioemocionais e boa parte deles não chega ao Ensino Médio. E aí quando você vai perguntar, pô, por que que não... Ah, mas o Ensino Médio é muito difícil. É muito difícil. Mas o Ensino Médio é um momento muito importante. A gente ainda tem plasticidade cerebral. É um momento onde os alunos estão fazendo principalmente o que a gente chama de escolhas. Escolhas em todos os tipos de escolha, né? Escolhas pessoais, começando a pensar em escolhas profissionais. E aí o que a gente vai abordar com esse aluno do Ensino Médio são três pontos. Primeiro, entender que toda escolha tem uma consequência. Segundo, entender que eles são responsáveis pelas suas escolhas, cada vez mais. E terceiro, entender que uma não escolha também é uma escolha. Então, essa coisa de não fui eu que escolhi, foi minha mãe, enfim. Isso também é uma escolha. E aí a gente vai dividir esse momento em dois. No primeiro semestre a gente vai trabalhar com escolhas pessoais. No segundo semestre a gente vai trabalhar com escolhas profissionais. Não no sentido de escolher o que eu quero ser quando crescer, mas começar a entender quais são as minhas aptidões, quais são os meus interesses, qual é o meu legado familiar. Eu estou nadando contra, eu estou nadando a favor dessa corrente. E aí, nas escolhas pessoais, a gente vai trabalhar com seis módulos. Os primeiros dois, padrões de beleza e crises existenciais, que a gente sabe que são questões muito importantes e muito latentes no Ensino Médio. Depois, família e adolescente, amizades e tribos. Essa questão de tribos também é uma questão muito forte, né? Eu quero pertencer a essa tribo, eu quero também pertencer a essa tribo. Então, como que você trabalha essa vontade de você pertencer a vários grupos diferentes, mas nem sempre ser aceito por esses grupos. E depois a gente vai trabalhar o feminismo e o machismo, racismo e outros preconceitos. Então, o que a gente está trabalhando aqui são alguns dos pilares de educação do século XXI, que é o aprender a ser, o aprender a conviver e o aprender a conhecer. Porque a gente só consegue combater isso daqui se a gente conhece. O grande problema de preconceito que existe hoje em dia é a falta de empatia, a falta de conhecimento. E é por isso que eu falo que deveria ser obrigatório a todos os professores conhecerem as famílias dos seus alunos. Porque boa parte das coisas que a gente faz, a gente faz porque a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, a gente faria diferente. E como é um tema muito delicado, como é uma questão pessoal, qual que é o maior erro que a gente pode cometer nesse projeto? O maior erro que a gente pode cometer nesse projeto é falar sobre ele de uma forma normativa. É o adulto falando para o jovem, é o professor falando para o jovem. A gente precisa sensibilizar. Como a gente fez no Fundo 2, como a gente faz no Fundo 1 com os personagens, a gente precisa sensibilizar. E para sensibilizar, a gente precisa trazer alguém que não seja o professor, que não seja o pai. Alguém que talvez eles tenham uma abertura maior para ouvir. E aí depois de muita pesquisa, a gente falou, tem que ser um youtuber. Agora, que youtuber? Porque vai ouvir os youtubers para ver se vocês gostam de alguma coisa. É complicado. Só que a gente chegou a uma pessoa que a gente gosta e que a gente acha que vai fazer um trabalho muito legal, que é a Jute Jute. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas se vocês perguntarem em uma turma de ensino médio quem aqui conhece a Jute Jute, vocês vão ter vários dedos levantados com certeza. A Jute Jute hoje já tem um milhão de inscritos no canal. Ela tem... Opa! Ela tem... 150 milhões de visualizações. E ela é autora hoje de um best-seller que está na lista dos mais vendidos já há algum tempo, que é o que está todo mundo mal. E basicamente o que a gente vai fazer é... A Jute Jute vai criar vídeos exclusivos para o Livre sobre cada um desses temas e a gente vai abrir a discussão desse tema com um vídeo dela. Beleza? Bom, o segundo aprendizado que a gente teve foi... É preciso ter progressão curricular. Então, isso veio muito da fala do Coen e é uma coisa que a gente aprende há muito tempo. Todas as escolas já trabalham o socioemocional. O PB falou isso, o Ricardo falou isso. Todas as escolas já falam, o Aristóteles já falava, todo mundo já fala, todo mundo já faz. A questão é que a gente tem que sair do âmbito intuitivo e passar aí para o âmbito intencional. E se a gente quer desenvolver isso de forma intencional, a gente precisa sim ter alguma estrutura. Porque se a gente tem estrutura para todas as disciplinas, a gente também deveria ter estrutura para o socioemocional. Então, basicamente, a gente definiu algumas habilidades que a gente quer desenvolver, que a gente chama de 3.6, comunicação, criatividade e colaboração, e 3.Ps, pensamento crítico, perseverança e proatividade. Só que depois que a gente criou essas habilidades, e boa parte delas veio de muita pesquisa, enfim, já vários outros pesquisadores já citam essas habilidades, a gente se viu diante de duas dificuldades. A primeira delas é o seguinte, Caio, o meu aluno do quarto ano, ele não sabe o que é pensamento crítico, e esse vocabulário não faz parte da realidade dele. E a segunda questão é, Caio, comunicação, por exemplo, é um tema muito amplo. O que de comunicação que eu vou trabalhar? Eu estou trabalhando a capacidade dele falar em público, eu estou trabalhando dele a capacidade de sintetizar, eu estou trabalhando a capacidade dele de criar alguma coisa motivadora para o público-alvo, enfim, comunicação é muito amplo. Então, a gente sentiu a necessidade de restringir, de ir um pouco mais a fundo. Então, para cada uma das habilidades, a gente desenvolveu hábitos. E aqui eu vou dar um exemplo do que a gente faz em colaboração. Então, em colaboração, o nosso primeiro objetivo é desenvolver o que a gente chama de hábito do ouvido atento, que é você saber ouvir. Porque, para colaborar, o primeiro passo é você ouvir. Tem gente que acha que é falar, mas não é falar, é ouvir. O segundo é o que a gente chama de hábito da troca de chapéu. O hábito da troca de chapéu nada mais é do que empatia. Só que a empatia não faz parte da realidade do meu aluno. Meu aluno não fala, nem os professores, às vezes, sabem o que significa empatia. Então, a troca de chapéu fica uma coisa muito mais lúdica para ele. E depois a gente chega no hábito das quatro mãos, que é você, de fato, resolver conflitos incorporando as ideias dos outros. A ideia de que você vai mais longe com a ideia dos outros do que sozinho. Para a gente, é muito claro que você só consegue resolver conflitos se você antes se coloca no lugar das pessoas com quem você está resolvendo esse conflito e se, antes disso, você parou para ouvir essas pessoas. Então, a gente criou esse currículo, que é estruturado, onde o objetivo jamais é criar ações mecanizadas, e sim criar uma linguagem comum na escola. que o professor fala, naquele vídeo vocês viram, ô mãe, ô pai, você tem que botar em prática o hábito da troca de chapéu, o hábito do capitão, o que é isso? É o filho entendendo diferentes momentos onde aquilo pode ser aplicado. É criar uma linguagem comum entre a casa, a escola e o professor. Isso foi feito para todas as habilidades, isso forma um currículo de 18 hábitos, que é trabalhado de forma circular. Então, o aluno aprende, depois a gente recapitula, depois a gente recapitula, e jamais aprende definindo os hábitos, e sim vivenciando esses hábitos em dinâmicas, jogos, nas séries, enfim. O outro ensinamento é que é preciso viver livre na escola como um todo. Então, o Márcio Cohen também abordou isso. Não dá para ficar restrito a um tempo de aula, a gente tem que expandir isso para outros momentos. Então, quando uma escola se torna parceira do livre, a gente tem uma parte de identidade visual, que é muito importante. Então, essas placas que vocês estão vendo, a gente tenta trazer coisas semelhantes para a escola, essa daqui é uma que eu gosto muito, que a gente trabalha no Fundamental 1, que é super homens também se sentem tristes de vez em quando. Então, é a ideia de que todo mundo se sente triste, a gente não pode controlar esse sentimento, ele vai chegar para o aluno, para o professor, para o pai, para aquele fortão da escola, todo mundo vai se sentir triste de vez em quando, pode se sentir triste. E aqui está uma foto de como eles ficam aplicados nas escolas. e também tem uma parte muito importante, capacitação dos professores. Então, a gente tem toda a parte de implantação de material, capacitação dos professores. Depois, a gente tem uma assessoria com a equipe de psicólogos do Livre. E a gente sempre tem, anualmente, o evento nacional de Livre, que é esse que vocês estão nesse exato momento, que a gente acha que é muito importante para a troca de experiências, principalmente entre as escolas que já utilizam o material. Bom, mas ficar só na escola também não é suficiente. A gente precisa ir para os pais. É muito comum a gente trabalhar o autocontrole com os nossos alunos, e aí você chega em casa, e aí você tem aquele pai que a gente sabe que tem, que fala, se apanhar, você bate de volta, porque filho meu não apanha. Isso tem. Isso tem muito. Então, você precisa levar o que você está discutindo em sala de aula também para os pais. Então, por isso, a gente também trabalha com workshops e palestras para os pais, nas escolas. E a gente também tem, para todos os anos, um material específico para os pais. Só um minutinho. Vou dar um exemplo de material que a gente tem. No primeiro e no segundo ano, a gente tem uma parceria com a Tônia. A Tônia Casarim é uma das grandes especialistas sobre o tema também hoje no Brasil. Ela acabou de voltar de um mestrado em Colúmbia sobre o tema. E ela desenvolveu esses dois livros em que o objetivo deles é justamente colocar o pai em contato com as emoções dos filhos. Então, é muito comum a gente ter conversas em casa do tipo, como é que foi na escola? O que você comeu hoje? O que você fez? Qual que é o dever de casa? Mas quantas vezes os filhos realmente param para falar sobre as emoções? Sobre o que deixa o menino com raiva ou a menina com raiva? Qual que foi o dia mais feliz da vida dele? Qual que foi o dia mais triste da vida dele? Qual que é o monstrinho do medo? Qual que é o monstrinho dos ciúmes? Qual que é o monstrinho da inveja? E aí o que a Tônia vai fazer nesse livro é justamente desconstruir a ideia de que isso são monstros. São coisas que a gente pode lidar e são coisas que o filho tem e o pai também tem. Então, a gente permite esse momento de troca entre a criança e o adulto. O outro ponto é que é preciso dar espaço para a criatividade do professor. Então, é claro que a gente criou um projeto, a gente tem todas as aulas estruturadas, o professor sabe exatamente como é que ele começa e como é que ele termina. mas a gente não sabe quem é a turma de vocês. Quem conhece, quem mais conhece os alunos são os professores e cada turma é uma turma diferente. Então, eu preciso também de uma certa criatividade do professor. Eu vou dar um exemplo. Uma das atividades que a gente tem é uma atividade onde os alunos estão em um barco e aí esse barco começa a afundar. E na medida que ele afunda, você tem que eliminar pessoas desse barco porque o barco vai afundar se ficar com aquele peso. Então, na medida que você elimina uma pessoa, o barco fica mais leve e você tem mais tempo de vida. Só que cada um desses alunos, eles são pessoas com características suscetíveis de preconceito. Então, um dos exemplos é uma surfista de 25 anos surda. E aí os alunos, eles incorporam esses personagens, eles defendem esses personagens e defendem por que eles têm que permanecer no barco e não o outro. E nesse momento onde eles defendem por que eles têm que permanecer e não o outro, todos os preconceitos afloram. imediatamente. Porque é jogo, né? Quem fica? Quem fica? E aí muitas das coisas que surgiram na minha aula foi o surdo sai. O surdo sai porque o surdo não consegue fazer nada, enfim. Coisas desse tipo. O que surge entre crianças de sexto ano? Elas são carregadas de preconceito, porque a nossa sociedade é carregada de preconceito. E aí o que eu fiz? Bom, com isso o que eu faço agora? Depois de ter... Isso aconteceu na minha aula e eu precisava resolver isso. Na próxima aula do programa, não necessariamente tinha alguma coisa falando sobre os surdos. Mas eu precisava resolver isso. Então, o que a gente fez? A gente chamou a Laila. A Laila é uma menina incrível, de 25 anos, surda. E ela foi conversar com os alunos. E mostrou foto dela surfando, mostrou foto dela na casa dela, ela mora sozinha, mostrou todas as tecnologias que ela usa e mostrou que ela tem uma vida completamente normal. Ensinou a Líblia para os meninos e foi incrível. De novo, partiu de uma sensibilização, mas a gente precisou da criatividade do professor também. Então, isso é um aprendizado importante também que a gente tem. E, por fim, é preciso estar sempre disposto a aprender. Então, não dá para achar que um programa de habilidades socioemocionais vai estar pronto. Ele nunca está pronto. Ele está sempre em construção. Tem um vídeo da Angela Dukeworth, no TED, que é uma das grandes responsáveis por um estudo de perseverança. Ela tem um livro bem famoso chamado Grit, Perseverança. E ela diz o seguinte, não existe receita de bolo. Se tivesse, estava todo mundo aí, proativo, perseverante, com muito autoconhecimento. A gente tem que continuamente testar as nossas melhores ideias, ver o que funciona, modificar e estar disposto a aprender. Então, hoje, a gente tem mais de 60 escolas usando o livre, a gente já está em mais de 26 cidades, a gente tem 25 mil alunos usando o projeto e a gente continuamente aprende com essas pessoas e aprende com esses professores, com essas escolas. E essas escolas participam continuamente da melhora desse projeto. Isso é muito importante para a gente. E aí, eu queria fechar com uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito e que ela me impactou muito como educador na primeira vez que eu li, porque, no fundo, todo mundo já pensou sobre isso. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar mais sobre isso. E ele diz o seguinte, educação é tudo aquilo que fica depois que se esquece tudo que se aprendeu na escola. E eu realmente acho, eu realmente acho que o livre, ele é, sim, uma coisa que fica. Bom, gente, obrigado. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.